Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Milas e bem-vindos a mais um Amados Livros Eu estou aqui hoje para fazer uma coisa que eu sou péssima em fazer Que é dar dicas de amigos secretos Como vocês viram no meu primeiro amigo secreto literário Que eu estou participando, que eu já recebi o presente Eu fiz um bota sobre o resultado em algum momento de dezembro Eu participei de outro amigo secreto também, de alguns booktubers Não que no outro não tenha booktubers, mas esse tem menos booktubers São 10 booktubers 10? São 10 booktubers e eu vou deixar embaixo o link de todo mundo Porque como sempre eu não vou lembrar os nomes Então para eu não esquecer ninguém e fazer cara de trouxa Eu vou deixar embaixo para não correr risco Eu tive que pensar nas dicas Dessa vez eu não filmei o vlog comprando o presente ou o mimo Por motivos de que eu comprei o livro online na Amazon Na Black Friday E a Amazon está me sacaneando Não entregou ainda, eu estou com medo de não dar tempo De não chegar a tempo para poder embalar e mandar no deito do prazo E chegar antes do Natal Então desde já, amigo secreto, perdão e desculpa Eu vou te mandar só o mimo antes Porque eu estou com medo do livro não chegar Enfim Eu queria ter montado uma caixa bonitinha igual montei no anterior Mas infelizmente a Amazon resolveu dizer que eu não ia fazer isso Enfim Então eu vou só dar as dicas aqui A primeira dica é que esta pessoa não é do meu estado Comecei bem Eu sempre começo dando uma dica porque ninguém me sabe bem A segunda dica é que esta pessoa tem um sotaque que eu acho muito bonito E eu sou uma apaixonada por sotaques Então vocês podem ficar com pulgas atrás da orelha Porque tem muita gente que eu acho sotaque bonito Mas vocês não sabem Apesar de que eu acho que eu já falei isso em outro lugar Mas eu falei Esta é a dica que eu entrego tudo Mas como são 5 dicas Eu vou dizer que Meu amigo secreto É... É uma pessoa super engraçada Assim E eu me identifiquei muito com esta pessoa quando eu tirei Porque tipo, ah, sério É uma pessoa super revestida, super engraçada E eu me senti assim Que a gente se dá super bem E eu falei Pô, da hora E... 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 Agora é a dica que estraga tudo Eu não sei quantas dicas eu já dei Eu não... Parece... Gente, eu acho que... Ó, na verdade eu não sou nem de humanas nem de exatas Eu sou de trouxas E eu não sei contar Porque eu não sei quantas eu dei A pessoa que eu tirei é uma pessoa... É uma pessoa Eu tirei uma pessoa Entendeu? Então agora você já sabe Que quem eu tirei é uma pessoa Posso? Por... Já dei dicas demais Não mora no meu estado É uma pessoa divertida Só tem duas dicas Gente... É uma pessoa? Tem um sotaque? Já dei quatro dicas Tá ótimo Tá bom E é isso Dia 25 de dezembro Vai ter um vídeo Aqui em todos os canais Revelando o que a gente tirou E quem nos tirou E também mostrando o que ganhamos Provavelmente fazendo um boxing Aqui no momento Criança feliz Eeeeee Mas Belinda Você vai postar dois vídeos Dia 25? Sim, eu vou postar dois vídeos De amigos secretos Dia 25 E se reclamar Eu entro em outro amigo secreto Pra postar um terceiro vídeo também Então não enche meu saco O canal meu Eu posto quantos vídeos Eu quiser no dia que eu quiser E é isso Então é isso gente Hoje o vídeo foi super curtinho Pra dar essas dicas Se você já sabe Quem eu tirei Comenta aí Eu acho que dessa vez Ninguém sabe Porque não Não entreguei Eu não entreguei Eu não fui óbvia Eu não falei nada óbvio Viu? Pra quem não acreditava em mim Viu Cláudia? Viu Cláudia? Tá sentada Cláudia? Pois é Cláudia Não entreguei o jogo Ha! Então é isso Se você gostou daquele bom e velho like Inscreva-se pra receber as novidades E a darei 25 Pra saber quem eu tirei Quem eu tirou O que eu ganhei E me ver mais um momento Criança feliz Joga nas coisas pra filhos Um beijo E tchau